Olá saborosos, olá saborosas, como vocês estão? Hoje eu vim com a dica ótima para vocês, tá pessoal? Para vocês fazerem as misturinhas de cores de chantilly ou chantilly aí na casa de vocês, usando cores de corante, né pessoal? Então, eu vou fazer com as cores primárias, eu vou conseguir fazer as cores secundárias. Então vamos lá? As cores primárias são amarelo, azul e vermelho, pessoal. Então com essas cores vocês vão fazer várias outras cores, né? Secundárias. Eu vou misturar aqui o amarelo com o azul, que ele vai dar verde. Então vamos lá? Geralmente, essas misturinhas ficam uma cor bem mais bonita do que aquele que a gente compra, tá gente? Já vai ficando o tom de verde bem bonito. Se vocês quiserem mais escuro, vocês podem estar colocando um pouquinho de azul a mais, pessoal. Eu adoro esse tom aqui, então vou deixar nesse tom mesmo. Olha pessoal, que bonito que fica. Eu uso muito esses corantes em gel, porque eles são uma cor mais concentrada e ficam as cores bem bonitas. Eles são mais caros? Sim, são. Mas vale a pena, tá pessoal? Agora nós vamos fazer, pessoal, a cor laranja, que é amarelo com vermelho. Vou colocar aqui, porque igual eu tô falando pra vocês, que essa mistura fica bem mais bonita, né? Do que os que a gente já compra pronto. Quando vocês compram aquelas cores de laranja que já vem, pronto, vocês podem estar colocando um pouquinho de amarelo com vermelho, que vai ficar bem mais acentuado, tá? A cor vai ficar bem mais bonita. Ficando laranja, bem escuro. E outra dica, pessoal, se vocês for fazer um bolo, alguma decoração, vocês pegam, já faz mais ou menos um pouco a mais do que vocês vão precisar. Por quê? Porque depois que vocês fizerem, vocês não vão conseguir o mesmo tom mais, tá? Entendeu? Porque aqui não é medido, não é pesado. E aí vocês vão ter que fazer um pouquinho a mais. Pessoal, eu tô com o chantininho. Eu vou mostrar pra vocês como que eu preparo esse chantininho, tá? Tô colocando o leite condensado. A gente, pra ele ficar bem lisinho, a gente vai amassando aqui, ó. Não é fazendo assim, assim, batendo não, tá, pessoal? É tirando o ar, como se fosse, ó, com carinho. Que aí vai ficando lisinho e não fica cheio de bolha, quando a gente vai confeitar nosso bolo, né? Ó, ó como que muda. Ele fica bem lisinho, tá vendo? E eu vejo que as pessoas têm muita dúvida de fazer preto, vermelho, né? Um azul bem forte. Aqui, pessoal, não tem segredo. Vou fazer o vermelho pra vocês verem. O segredo é, muito corante e uma marca boa. Se vocês comprar aquelas marcas ruins, não fica bom, né? Não vai chegar o tom que vocês querem. Fica vermelho, bem vermelho. E vocês podem também, faz o vermelho, assim, mistura no chantilly, no pouquinho chantilly, E vocês pegam e misturam no restante do chantilly ou chantilly que vocês quiserem. Fica bem vermelhão mesmo. Vocês têm que pensar também que isso aqui vai subir três tons. Isso aqui vai ficar mais escuro ainda. Daqui uns 15 minutos ele vai ficar bem mais escuro. Pessoal, pra fazer o azul e o preto, vocês têm que colocar bastante corante, igual eu fiz com o primeiro, tá? Eu vou demonstrar pra vocês, que é só colocar bastante corante. Agora, meus amores, eu vou ensinar vocês a fazer o rosa seco. Aqui é um pouquinho de corante rosa e uma gotinha que eu tenho mais dificuldade em pegar com esse vidrinho aqui. Eu gosto como tem a tampinha dosadora. Aqui é bem pouquinho mesmo, pessoal. Porque a gente tá sempre fazendo o rosa seco. Nunca mostrei assim. Agora, hoje, eu tô mostrando pra vocês, tá? Então, bora lá. Vocês podem tá fazendo o amarelo. Fica muito bonito. Colocar uma gotinha de marrom. Azul. Fica muito bom, pessoal. Sai daquele rosa criança, né? Já dá um tom, assim, bem sofisticado e chique. Aqui eu tô com rosa seco, né, pessoal? Aí, se eu quiser um rosa mais fechado, eu posso estar colocando bordô aqui. Vocês sabem que aqui em Colatina é difícil achar corante, tá, pessoal? Não é fácil. Então, eu só achei desse mesmo aqui, ó. Mas eu gosto de usar tudo em gel. Entendeu? Que pra mim são os melhores. Então, meus amores, se vocês gostaram dessa dica de hoje, vocês já vão dando like. Se inscreva no canal, quem não for inscrito. Não esqueça de ativar o sininho pra você receber todas as notificações de tudo que nós postar aqui nesse canal. Vocês ser notificados aí na casa de vocês em primeira mão, tá, pessoal? Compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Então, vamos à dica, pessoal. Agora, a gente vai fazer a cor Tiffany, que é azul com um pouquinho de verde. Então, eu vou pegar esse azul aqui que a gente fez, pessoal, e vou colocar aqui um pouquinho de verde também. E a gente vai colocando Tete Gilton, tá? Aqui em cima desse azul Tiffany, eu posso estar colocando o corante na cor rosa, tá? Ele vai dar um lilás, pessoal. Então, meus amores, eu espero ter respondido algumas dúvidas de vocês. Se vocês quiserem saber de alguma coisa a mais, vocês escrevam no comentário. E eu vou me despedindo por aqui, mandando um beijo saboroso no coração de cada um de vocês. E não se esqueça que nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau, meus amores! Tchau, meus amores!